E olha só meus amigos, em Mirassol, os buracos nas ruas e na Praça Central tem tirado o sossego dos moradores e também dos motoristas. Uma idosa inclusive tropeçou numa pedra que estava solta ali na praça, caiu e ficou bastante ferida. Olha só o perigo. O que a gente fez? Convocou nossa equipe de Rio Preto que foi até lá, fez um giro pela cidade pra mostrar que a situação é crítica não só na região central. Dá uma olhada. Dona Maria Aparecida ainda está machucada do tombo que levou. Ela conta que estava andando na Praça Central de Mirassol quando pisou torto em uma das pedras que estão soltas, caiu e bateu o rosto e os joelhos no chão. Os ombro, a hora que eu vou pra deitar, ficar assim um pouco, dali a pouco, começou até a gritar de dor. Dói. Cabeça, dói muito. A aposentada estava acompanhada da filha quando caiu. Essas fotos tiradas pela família mostram como Dona Maria ficou na hora do acidente. Além de sofrer lesões na perna e no braço, ela também cortou o nariz. Elisângela diz que a mãe está com dificuldades pra respirar e até andar. A situação dela está bem complicada porque tem que fazer fisioterapia, tem que tomar medicamento, tem que se cuidar bastante. O médico proibiu de andar enquanto não melhorar, não estabilizar. Ela tem que ficar em repouso. Os moradores que passam pela praça reclamam da situação. Os pedregulhos que estão se soltando formam buracos e fica difícil transitar por aqui. Horrível, tenebroso. Precisava tomar vergonha e arrumar, né? Não dá, né? É só buraco. Pisei agora ali, quase quebrei o pé. Mas esse problema não se limita apenas à praça central da cidade. Algumas ruas de bairros, principalmente os distantes do centro, estão quase intransitáveis. Olha só o jeito que está essa avenida aqui no Distrito Industrial. É quase impossível passar por aqui sem cair em pelo menos um buraco. A avenida é a Gilberto Ângelo Pandim, onde passam muitos carros e caminhões. Molina é produtor rural e utiliza a avenida pelo menos quatro vezes ao dia. Isso aqui já deveria ter tomado uma atitude. Ele joga uma terrinha, vem, tampa. Três dias depois já saiu novamente. Os motoristas dizem que estão cansados de pedir providências e nada a ser feito. Está horrível, está demais isso aqui. No bairro São Bernardo, os buracos são muitos. E em alguns pontos, o asfalto está esfarelando. Na marginal da rodovia Washington Luiz, mais buracos. O diretor de obras da Prefeitura de Mirassol diz que, aos poucos, as equipes estão trabalhando e fazendo o serviço de tapa-buracos. Estamos tapando os buracos principais, os principais buracos, os piores buracos da cidade. É uma equipe pequena para socorrer a cidade toda, inclusive o distrito de Rulândia. Com relação à Praça Central, o diretor de obras diz que já tem um projeto para a reforma do local, mas que falta verba para executar. Só para calçamento vai em torno de um milhão de reais, mas a Prefeitura não tem esse recurso. Nós vamos buscar esse recurso junto ao governo federal, junto ao governo estadual e junto a parcerias com empresas privadas. Meu pai do céu, tudo arrebentado. O cara esquisado foi muito boazinho, aquela avenida ali é cheia de buracos. Na verdade, o que tem é uma coleção de buracos num lugar que já foi uma avenida. Você viu a caminhonete passando, ali caindo no buraco, o barulhão que faz? Arrebenta todo o carro, tem que ter realmente aí uma iniciativa por parte do poder público para resolver. E quando a gente mostra Mirassol, é um exemplo em toda a região. O que tem de cidade, que está destruída, com o asfalto tudo escangalhado, não está escrito, viu? O que tem de cidade, que está destruído?